Olá, estudantes do quinto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula é de número 18. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, olhem lá! Como de costume, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, e uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Antes de eu dar o tempinho para vocês pegarem esse material, não esqueçam dos nossos combinados, né? De higienizar as mãos, de organizar o ambiente em que você vai estudar. Vou dar um tempinho para vocês fazerem tudo isso. E aí 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 Tudo pronto, crianças? Então, vamos começar a nossa aula revisando o que nós vimos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós aprendemos sobre o clima brasileiro e suas características. Fizemos, né, uma comparação e vimos a temperatura média no mês de janeiro e depois no mês de julho. E eu destaquei, né, uma parte do mapa para a gente analisar, né, como eram as temperaturas no mês de janeiro E depois, como era a temperatura no mês de julho. Estão lembrados? Em seguida, a gente conversou sobre o mapa, né, das zonas climáticas, né? E conversamos e vimos que a Terra recebe o Sol, né, de diferentes formas, né? Tem alguns lugares que o Sol chega mais intensamente, conforme a gente está vendo a imagem aí. Também conversamos, né, sobre as características do clima equatorial, do clima tropical, do clima subtropical, do clima tropical de altitude e do clima semiárido. Estão lembrados? E também nós fizemos um quiz, né? Eu até cantei para vocês uma música para lembrar, né, e ajudarem vocês a responderem esse quiz. Lembraram? E aí a gente verificou, né, a resposta utilizando o planisfério. E em seguida, a gente fez a segunda questão do quiz, certo? E agora nós vamos para a nossa aula de número 18. Hoje nós vamos conversar sobre as formações vegetais brasileiras. Então eu vou dar um tempinho para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Tudo certinho aí, crianças? Então para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe uma questão para vocês. Existe alguma relação entre o clima e a vegetação? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou não? Vamos verificar alguns mapas que eu trouxe para vocês para ver se a gente consegue chegar a uma resposta, né, a essa questão. Então olhem, né, a nossa primeira dupla de mapas. De um lado eu tenho o mapa do clima, né, clima do Brasil. E do outro lado eu tenho o da vegetação nativa do Brasil. Esses dois mapas eu já mostrei para vocês ano passado, quando vocês estavam no quarto ano. Olhem que eu destaquei ali, né, o clima equatorial e esse clima pertence à vegetação, floresta amazônica e o cerrado. Vocês estão conseguindo perceber isso? Na sequência eu trago o mesmo mapa para vocês, mas observem quais são, né, qual é o pedacinho que eu destaquei para vocês. Qual é o tipo de clima? Agora, percebam que é a parte laranja, que é o clima tropical. E nessa região de clima tropical, a vegetação, né, que nós temos é da Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Cerrado, Campos e vegetação do Pantanal. Certo, crianças? Continuando na nossa dupla de mapas, olha lá que agora eu destaquei a parte amarela, que é do clima tropical semiárido. Qual será que é a vegetação dessa região que tem esse clima? A gente tem a Caatinga, certo? E, na sequência, nós temos agora o clima subtropical, que predomina na região sul. Olha lá qual é o tipo de vegetação. Nós temos a Mata Atlântica, Mata dos Pinhais, Campos e vegetação litorânea. Crianças, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada tipo de vegetação, certo? Então, olhem a primeira imagem que eu trouxe para vocês. Vocês já viram esse tipo de vegetação em alguma foto? Ou, de repente, em algum lugar que vocês já tenham passeado, que vocês já tenham visto? Alguém sabe qual tipo de vegetação é? Se vocês responderam, Caatinga, muito bem! Essa é uma vegetação seca, espanhosa e retorcida, que nasce em solos secos e se adaptam à falta de água. E onde encontramos a vegetação da Caatinga? Será que alguém sabe? Antes de eu mostrar, vejam aqui, olha a característica, né? Ocorre em lugares quentes nos estados da região nordeste do Brasil e do norte de Minas Gerais. Vamos observar isso no mapa? Olhem lá! Destaquei para vocês, né? Caatinga. E onde será que está esse tipo de vegetação no mapa? Vejam que eu contornei para vocês, né? Então, pertence ali na nossa legenda uma cor laranja, certo? Vocês conseguiram ver? E agora, crianças, eu trago para vocês um vídeo curto sobre a Caatinga. A Caatinga ocupa quase todo o nordeste brasileiro e o nordeste de Minas Gerais. O clima é semiárido, com chuvas irregularmente distribuídas e temperatura média de 27 graus. A umidade relativa do ar é baixa e o solo, em geral, é bastante pedregoso e pouco profundo, retendo pouca água. Em certos trechos, nem existe cobertura vegetal contínua e a rocha fica visível. Dá para ver que a vegetação da Caatinga está bem adaptada a esse conjunto de fatores. Aqui em Acari, no Rio Grande do Norte, eu vi plantas com caules, raízes e outras estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes. Existem vegetais que não têm folhas, como o mandacaru e o chique-chique, e outros que as pedem durante a seca. Os animais desenvolvem estratégias para viverem nesse ambiente, como os insetos e os anfíbios, que diminuem as atividades nas horas mais quentes, ou como o mocó, que se esconde em buracos no solo ou sob lajes de pedra durante o dia. Tudo bem, crianças? Vocês gostaram do vídeo? Bem interessante, né? Mas vamos dar sequência à nossa aula, observando a nossa próxima imagem. E do que se trata essa imagem, crianças? Que tipo de vegetação é essa? Se você disse que é vegetação do Pantanal, muito bem! E quais são as características da vegetação do Pantanal? Nós temos árvores altas e baixas, plantas aquáticas. E é onde nós encontramos esse tipo de vegetação, né? Em lugares quentes e com longa estação seca. No sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. E será que é onde você mora? Existe esse tipo de vegetação? Olhem essa outra imagem que eu trago para vocês. Essa é uma imagem das plantas aquáticas do Pantanal Mato Grosso. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa para ver onde está localizado esse tipo de vegetação. Então, olhem lá. Destaquei para vocês vegetação do Pantanal, né? Na legenda, que é a cor roxa. E olhem no nosso mapa lá. Eu destaquei para vocês onde nós encontramos esse tipo de vegetação. E agora, crianças, eu trago para vocês um vídeo explicando sobre essa vegetação. O Pantanal situa-se no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Estendendo-se por países vizinhos como a Bolívia e o Paraguai. Possui clima com estações de chuva e seca bem demarcadas. Nos meses de outubro a março, o rio Paraguai e seus afluentes transbordam, deixando o Pantanal alagado e fertilizando a terra pela deposição de argila, silt e detritos orgânicos. As águas baixam a partir de abril e o solo torna-se seco novamente. A flora e a fauna do Pantanal são influenciadas pelo cerrado, pela Amazônia e pelos campos sulinos. A vegetação é influenciada pelo tipo de solo, pelo relevo e pelas inundações. Desta forma, misturam-se plantas de cerrado e floresta amazônica com plantas de regiões alagadas e outras de regiões muito secas. Assim, não deve ser considerado um pântano, como pode ser observado em Cáceres, no Mato Grosso, e em Miranda, no Mato Grosso do Sul. A abundância de vegetais terrestres, aquáticos e de peixes atraem animais de regiões que o cercam. Formando uma complexa teia alimentar Certinho aí, crianças. Então, vamos continuar falando da vegetação. E olhem essa imagem. Do que se trata? Vocês já viram uma imagem parecida? De repente, na TV, em alguns filmes, do que será que é? Que tipo de vegetação essa imagem se refere? Se vocês pensaram na floresta amazônica, muito bem! Essa é uma imagem da floresta amazônica, né? E como é a vegetação na floresta amazônica? Uma vegetação de árvores altas e diversas. E aonde nós encontramos, né? Esse tipo de vegetação? Então, olha lá! Ocorre em lugares quentes e úmidos, nos estados da região norte, parte do Maranhão e do Mato Grosso. Nessa... Aonde nós temos, né? Esse tipo de vegetação, nós temos aí em torno de 2.500 espécies de árvores, de diferentes árvores, em torno de 30.000 espécies de plantas e 1.300 espécies de aves. Interessante a gente saber tudo isso, né? Vamos olhar no nosso mapa? Então, olhem lá no mapa. Destaquei a floresta amazônica, né? Para vocês, então, vamos ver qual é a parte que pertence à floresta amazônica. E eu também trouxe um vídeo para que vocês entendam um pouquinho mais sobre a floresta amazônica. Ocupando cerca de 42% do território brasileiro, a floresta amazônica estava originalmente distribuída nos estados do Amazonas, Pará, Acre, parte do Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e estendendo-se pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. A Amazônia brasileira está em uma região de clima tropical, com temperatura média de 26 graus e com um período menos chuvoso, que vai de julho a setembro, e outro mais chuvoso, de dezembro a abril. O povo daqui de Barcelos, na Amazônia, diz que a floresta pode ser dividida em três tipos, de acordo com o relevo e a quantidade de água. Tem a mata de Igapó, que é quase sempre alagada, com plantas mais selecionadas para esse ambiente. A mata de Várzea, que com terrenos baixos, sujeitos a inundações, tem o solo enriquecido devido à deposição de sedimentos. E tem a mata de Terra Firme, que nunca é inundada e é adaptada à pobreza de nutrientes do solo. É a que ocupa a maior região da floresta e possui as árvores mais altas. A floresta amazônica é bem parecida com a mata atlântica, e também pode ser dividida em extratos. E como lá, aqui também existem animais que dificilmente descem ao solo, pois encontram em seu extrato tudo o que necessitam para viver. A Amazônia possui ainda uma fauna aquática muito diversificada, com peixes, répteis e grandes mamíferos aquáticos, como o peixe-boi e o boto. Dando sequência à nossa aula, e essa imagem aqui, crianças, do que se trata? Qual é o tipo de vegetação? Se você disse mata dos cocais, você acertou muito bem! E qual é a característica, ou onde nós encontramos esse tipo de vegetação? Olha lá! Ocorre em lugares quentes, em parte dos estados do Maranhão e do Piauí, formada principalmente por espécies de palmeira, carnaúba e babassu. Olhem a imagem, novamente, e o mapa. Vamos localizar a mata dos cocais? Então, olha lá, destaquei para vocês, vejam que é um verde, num tom mais claro, e aonde nós encontramos esse tipo de vegetação? Olha lá! E na sequência, quem sabe o tipo de vegetação? Qual é esse tipo de vegetação? Se você disse cerrado, muito bem! E quais são as características do cerrado? Olha lá! Na região centro-oeste, ocorre na região centro-oeste do Brasil, formado por árvores baixas com troncos retorcidos. Vejam essa imagem, talvez a gente consiga identificar melhor essas informações que a professora Fran está passando para vocês. E o cerrado, ele é o segundo maior bioma brasileiro e passa por problemas ambientais com o uso das queimadas, de agrotóxicos nas atividades pecuárias. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Olha lá! Cerrado. Onde nós encontramos o cerrado, agora destacando a região, né? Vejam que nós temos em algumas partes, né? Inclusive na região norte. Para vocês saberem um pouquinho mais do cerrado, nós vamos assistir um vídeo. O cerrado ocupava originalmente todo o Planalto Central. Parte de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Piauí, além de manchas menores na floresta amazônica e Paraná. É uma região de clima tropical, com uma estação seca bem definida, que cria condições para a ocorrência de fogo. O fogo, juntamente com outros fatores como diferentes tipos de solo e atividades humanas, faz com que o cerrado assuma fisionomias variadas. Cerradão, cerrado, campo cerrado, campo sujo e campo limpo. A quantidade de nutrientes do solo e o fogo também influenciam na morfologia de árvores e arbustos. Algumas hipóteses sugerem que as folhas são duras e os troncos têm casca grossa, devido à falta de alguns nutrientes no solo e excesso de outros elementos químicos. Ou que a planta cresce tortuosa por causa dos traumatismos causados por fogo e por animais. Certinho, crianças? Então, vamos ver qual é o tipo de vegetação, o nosso próximo tipo de vegetação. Olhem a imagem. Vocês já viram? Olha lá, é a Mata Atlântica. E aonde ocorre a Mata Atlântica? Quais são as características da Mata Atlântica? Então, a Mata Atlântica ocorre em um ambiente com grande quantidade de chuvas, desde o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Rio Grande do Sul e em partes dos estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul. É formado por uma grande biodiversidade. Olhem a imagem que a professora Efra trouxe para vocês da Mata Atlântica. E agora, um mapa para a gente localizar. Então, olhem lá a Mata Atlântica. Certo, crianças? Lembrando que a Mata Atlântica ocorre em lugares de clima tropical, quente e chuvoso. No verão é chuvoso e no inverno é seco. E olhem o vídeo da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ocorria originalmente nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela se desenvolve em diferentes climas, sendo a elevada precipitação o fator determinante de sua distribuição. O solo da Mata Atlântica é em geral raso e pobre em nutrientes. No entanto, ela é considerada uma das regiões de maior biodiversidade vegetal do planeta. Mas como esse bioma se desenvolve tanto nessas condições? A elevada precipitação, ao lado de outros fatores, favorece essa grande diversidade. Além disso, existem algumas interações de micro-organismos e vegetais que facilitam a rápida ciclagem de nutrientes, ajudando o vegetal a sobreviver em um solo pobre. No extrato superior, as copas das árvores apoiam-se umas nas outras, auxiliando a sustentação no solo raso. Uns biólogos que trabalham aqui em Cananéia, São Paulo, disseram que essa grande diversidade vegetal favorece a existência de muitas espécies animais, como aves e macacos, que ocupam os extratos superiores e raramente descem ao chão. É o caso do bugio, que grita para marcar seu território. Muito interessante esses vídeos, né, crianças, para ilustrar o que nós estamos vendo, né, na nossa aula. Então, dando sequência, e esse tipo de vegetação, qual será que é, crianças? Se vocês falaram, campos, muito bem. E quais são as características, né, desse tipo de vegetação? Então, ocorrem pequenas áreas dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Amapá, Ilha de Marajó, né, no Maranhão, Serra da Mantiqueira e Roraima. E é formada por gramíneas. Vamos ver o vídeo falando um pouquinho sobre campos? Os campos sulinos ocupavam originalmente o estado do Rio Grande do Sul, estendendo-se por países vizinhos como Uruguai e Argentina. É uma região de clima subtropical, com verão quente e inverno bem frio, além de chuvas regularmente distribuídas. O povo daqui de Bagé, no Rio Grande do Sul, me ensinou que a vegetação dos campos sulinos é basicamente herbácea, com predominância de gramíneas. Mas existem também arbustos e pequenas árvores que podem ser encontradas em forma de arvoretas, ou agrupadas no que chamamos de capões arbóreos. Nos campos sulinos, vivem mamíferos como o tatu galinha e o cachorro do mato. O cachorro do mato pode se alimentar de aves como a perdiz e até mesmo um pica-pau. Certinho, crianças. E olhem no mapa, né, vamos localizar, né, os campos. Então vejam a legenda e olhem o destaque lá no mapa, né. Quantas partes, né, que eu consigo encontrar esse tipo de vegetação. Certo, crianças? E o nosso próximo tipo de vegetação, quem sabe, qual é essa vegetação, onde nós encontramos. Vejam a imagem, se consegue, né, decifrar. E essa é a vegetação litorânea, né. Vamos olhar quais são as características. Olhem lá. Ocorre ao longo do litoral brasileiro, nos terrenos arenosos. É formada por árvores baixas e plantas rasteiras, nas partes alagadas, por vegetação de mangue. E olhem a imagem que a professora Efra trouxe. Agora, no mapa, né, vamos localizar a vegetação litorânea. Conseguiram perceber? Esse tipo de vegetação, crianças, ele ocorre, né, em lugares de clima tropical e subtropical. Agora, nós vamos ver um vídeo para conhecer, né, sobre essa vegetação litorânea. E seus ambientes mais representativos são os mangues e as restingas. Apesar de serem muito diferentes, ambos são influenciados pela salinidade do mar. Os manguezais vão do Amapá a Santa Catarina, ocorrendo em alguns locais onde a água do mar inunda periodicamente o leito dos rios, formando um ambiente salobro. O solo dos mangues é lodoso, com alto teor de sal, grande quantidade de matéria orgânica e pouco oxigenado. Olhando para a vegetação, dá para notar adaptações especiais nas raízes e caules, para ajudar na fixação e respiração, e nas folhas, para eliminar o excesso de sal. Eu vi caranguejos escavando suas tocas, ajudando a oxigenar o solo. Vi também muitos peixes e camarões, usando o mangue para desovar, e muitas aves querendo comê-los. As restingas vão do Pará ao Rio Grande do Sul. São regiões de transição entre a Mata Atlântica ou Amazônica e suas respectivas praias. O solo é arenoso, retendo pouca água, pobre em nutrientes e com alta concentração de sal, que vai diminuindo em direção à mata. Aqui as plantas possuem raízes extensas e superficiais, que as fixam no solo e aumentam a área de absorção de água. Os animais daqui, devido à variação entre mata, restinga e praia, alojam-se no ambiente em que melhor sobrevivem. E aí, crianças? Lembrando que os biomas costeiros mostram as características da vegetação litorânea, certo? E na sequência, nós temos aqui o tipo de vegetação, né? Mata de arealcárias, que vocês também conhecem muito bem, né? Esse tipo de vegetação. Por que que vocês conhecem bem, né? Esse é um tipo de vegetação que é presente aqui na nossa cidade de Curitiba, nas cidades da região metropolitana, né? Aqui no estado do Paraná, né? Nós encontramos esse tipo de vegetação. E quais são as características, né? Desse tipo de vegetação, né? Então, ocorre em lugares de invernos frios e verões quentes, nos estados da região sul do Brasil. Nós temos, né? Grandes árvores com galhos compridos e folhas espinhosas. E o solo, né? Desse tipo de vegetação é muito fértil. Mais uma imagem. Olha lá no mapa. Localizaram ali, mata dos pinhates ou de arealcária. E olha onde a gente tem, né? Esse tipo de vegetação. Percebam, né? Que nós temos presente no estado do Paraná, passa por Santa Catarina até o Rio Grande do Sul. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de vegetação com o nosso filme? A floresta de arealcária ocorre na região sul, em consequência das baixas temperaturas, e na região sudeste, em locais de baixa temperatura devido à altitude elevada. É uma região de clima permanentemente úmido, sem estação seca. Sua vegetação apresenta-se mais densa nas encostas de morros e próximas a cursos d'água. Ou ainda sob a forma de capões, que são manchas associadas a formações de campos. Aqui em Lages, Santa Catarina, deu para perceber que, apesar de predominante, as arealcárias ou pinheiro do Paraná não são as únicas espécies vegetais dessa região, que é composta ainda pelo podocarpus, a erva mate, a canela e a samambaia sul, que é a maior samambaia do país. Essas espécies, que precisam de pouca luz para viver, encontram condições ideais sob a sombra da araucária, proporcionada pelo desenho único de sua copa. Hum, o pinhão não vem da araucária? Certinho aí, crianças? E pensando lá na nossa questão do início da aula, qual era a questão? Existe alguma relação entre o clima e a vegetação? O que vocês acham? Existe sim, né? O clima, ele vai determinar aí qual é o tipo de vegetação, conforme nós fomos vendo aí nas imagens. Certo, crianças? E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Olhem do que se trata. Organizem cartinhas e informações sobre as formações vegetais da região sul. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o mapa, né? E qual é o tipo de vegetação que nós temos na região sul. Então, vejam lá. Mata Atlântica, Mata dos Pinhais ou de Araucária, Campos e vegetação litorânea. Olhem um exemplo que eu trouxe, né? De como vocês podem fazer as cartinhas de vocês. Quem jogou aí Super Trunfo, conhece o jogo Super Trunfo, é parecido com o Super Trunfo. Vocês podem montar cartinhas com as informações e jogar com os familiares ou apenas fazer as cartinhas para mostrar, né? As informações, mostrar para os seus familiares qual é o tipo de vegetação aqui na região sul. Certo? Eu vou deixar um tempinho para vocês a primeira tela para vocês copiarem, né? Qual é a atividade e na sequência eu deixo um tempo o mapa e outras cartinhas, certo? Tchau! 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 Tudo certo? Crianças! Conseguiram fazer essa atividade? Se vocês não conseguiram, depois vocês terminam com calma, certo? E olhem lá! Estamos chegando ao final de mais uma aula de Geografia, Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós vimos hoje. Então, hoje nós aprendemos sobre as características das formações vegetais do Brasil. E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.